Algo improvisado, ele é o Warren Buffett, dono de uma fortuna de 47 bilhões de dólares. O equivalente a mais de 1 milhão e 700 mil carros populares zero quilômetro. Quase duas vezes mais rico do que o homem mais rico do Brasil, Ike Batista. Warren Buffett diz que todo mundo tem um dono. O dele é fazer dinheiro. Se você tivesse investido 10 mil reais nas mãos de Buffett quando ele começou o seu negócio, hoje você teria 25 milhões na conta. Tá bom, né? Agora você vai entender como este homem conseguiu ficar tão rico. Estamos em Omaha, uma cidadezinha no meio oeste dos Estados Unidos com menos de 500 mil habitantes. No décimo quarto andar deste prédio comercial fica a empresa de Warren Buffett, avaliada em 150 bilhões de dólares. Buffett conta que trabalha ali no mesmo lugar há quase meio século. De dentro dessa sala, ele controla mais de 240 mil empregados mundo afora. Ah, gastar dinheiro com tecnologia também não é a praia dele. Nunca tive um computador na minha sala, nem sequer uma calculadora. Uma vez por ano, Omaha é sacudida por uma multidão de visitantes. 35 mil acionistas da empresa de Buffett aparecem para participar de uma grande reunião. São discípulos do mestre que transformam em ouro tudo o que tocam. Talvez o maior investidor de todos os tempos. Enquanto os acionistas estão por aqui, frequentam a sorveteria do bilionário e ainda conhecem o sobre a vida dele. Esse é o único dia do ano em que Warren Buffett sente o impacto de ser uma celebridade. Nos outros 364 dias, luxo e glamour passam longe. O bilionário mora nesta casa há mais de 50 anos. É a única que ele tem. Não acho que minha vida seria melhor se eu tivesse 10 mansões espalhadas pelo mundo. Imagina, ter que tomar conta de todas elas? Duvido que isso me fizesse mais feliz. A filha de Buffett conta que ele só troca de carro obrigado por ela. E zero quilômetro nem pensar. Mas não pense que o bilionário não circule entre os ricaços. Um de seus melhores amigos é Bill Gates, o magnata da informática. Os dois se revezam no topo da lista dos homens mais ricos do mundo. E quando um desce no ranking, vira piada do outro. O negócio deles é jogar cartas. E comer besteira. Até aí, quantos mortais não jogam cartas, comem besteira e são pobres? Warren Buffett diz que é rico porque escolhe muito bem onde vai investir seu dinheiro. O bilionário não quer saber o valor das ações de uma empresa. Ele precisa acreditar no valor do que a empresa produz. Coerente ele é. Na década de 80, comprou um bilhão em ações de uma famosa indústria de refrigerantes. Quatro anos depois, o valor das ações dessa empresa tinha quadruplicado. Filho de um corretor da bolsa, desde pequeno, Warren Buffett mostrou que sabia fazer dinheiro. Ele não precisava trabalhar, mas resolveu entregar jornais num bairro de classe alta. Juntou os trocados e com eles instalou numa barbearia uma máquina de fliperama. Em pouco tempo, o menino ganhava mais do que os professores dele na escola. A irmã de Buffett conta que, aos 17 anos, ele fez uma profecia. Vou virar um milionário antes dos 30. Buffett fez faculdade em Nova York e logo depois voltou para a boa e velha Omaha, onde se casou aos 22 anos com Suzy Thompson. E teve três filhos. Naquela época, Warren Buffett já era um investidor de sucesso. Em 1962, aos 32 anos, virou um milionário. A partir dali, ele parou de investir nas empresas. Começou a comprá-las. Fábricas de roupas, sorvetes, luvas e até casas pré-fabricadas. Por trás de tanta prosperidade, o primeiro grande segredo de Warren Buffett. Saber lidar com as pessoas. Aprendeu a chamar todos pelo primeiro nome. Passou a incentivar mais as pessoas. E descobriu que o elogio valiou. Foi assim que ele comprou a maior loja de móveis dos Estados Unidos. Um império construído por uma imigrante russa que não sabia ler nem escrever. Mas era boa como Buffett em fazer dinheiro. Quando ela tinha 89 anos, eu disse que queria comprar o negócio dela. Os dois fecharam um negócio de 50 milhões de dólares num bate-papo informal. Economizaram uma fortuna com advogados e consultores. Foi aí que Warren Buffett ficou bilionário. E então passou a investir em companhias de seguros. Virou até garoto de propaganda de uma delas. Com o dinheiro das seguradoras, Buffett podia aumentar os investimentos sem precisar fazer empréstimos. Esse, aliás, é o segundo grande segredo do bilionário. Nunca faça dívidas. Quem é esperto não precisa de empréstimos. Quem não é, não pode nem chegar perto de um. Buffett acreditava tanto nessa regra que negou dinheiro para a filha fazer uma reforma em casa. E olha que ela estava grávida. Mesmo assim, Suzy diz que o pai é muito generoso. Warren Buffett nunca deu a mínima para o senso comum. Principalmente quando o assunto é a vida pessoal dele. Depois de 20 anos de casamento, a mulher de Buffett decidiu sair de casa e morar na Califórnia. A Suzy nunca se divorciou do marido. E aí, aconteceu uma coisa que virou a pequena Omaha de cabeça para baixo. Suzy pediu a essa amiga que cuidasse com o carinho de Warren Buffett. Cinco meses depois, a tal amiga estava morando com o bilionário. Sabe o que a mulher dele fez quando descobriu? Nada. Ou melhor, Suzy abençoou o amor dos dois e a partir dali, os três passaram a assinar cartões de Natal juntos. Tenho certeza de que as pessoas recriminavam o nosso relacionamento. Mas para mim, se nós três estávamos felizes, era isso que importava. O triângulo amoroso durou 25 anos, até que Suzy morreu de câncer. E o Warren Buffett se casou com Astrid no papel. Estava ali a terceira grande regra do bilionário. No amor ou nos negócios, não dê bola para a opinião dos outros. Warren Buffett tem 80 anos e muitos planos para o futuro. Um deles é doar a maior parte de sua fortuna para a caridade. I'm lucky. Tenho sorte. Preciso dividir essa sorte com os outros. 31 bilhões de dólares vão para a fundação do amigo Bill Gates, que investe na saúde e na agricultura de países em desenvolvimento. Eu sou bom em fazer dinheiro. Se tem gente melhor do que eu em doar dinheiro, vou deixar o meu na mão dessas pessoas. Este é Warren Buffett, um bilionário diferente de todos que...